Pronto, seca pelo sol e o compressor também já tá feio. Olha a vontade de entrar. Tem até um gravetinho ali embaixo, já mostrei a vocês que é um pelino. Depois do carnaval, eu mesmo faço aí, ó. Eu ainda não botei o flutuador grande, com pena. E tá trancado aqui. Tá trancado aqui. É tipo esse daí, só que ele é compridão. Dois palmas, assim. Olha o que tá aqui finalizando agora a pintura. Tá muito confiável não, se vai ficar com central aí. Tá muito confiável não, hein. Cadê o balanço? Vai confiar? Eu vou comprar a casa. Só vou comprar um Flabrois, 160, eu achei feio, mas... Eu fiquei com medo de não ser completo. Dá pra levantar assim e botar ali embaixo. Não, não, não. O rodo tá aí, o rodo tá aí, o rodo tá aí. Tá fazendo nada esse banco aí aqui. Ele é melhor assim, ó. Pronto. Tô de deitado, caiu, você ficou só encostado. Um monte de livro aqui fora. O lixo de uns é a riqueza de outros, né? Ele pegou só um livro, ó. Não, pega tudo, ó. Livro aí pra... Três anos aí de... quiser limpar algo, proteger, pintar. Ele tinha aquela fichinha, né? Você rebolou, né? Aquela fichinha branca. Qual é o nome daquela fichinha? Ah, fica isolante ali, que tá lá no ponto e o... Crepe, é o nome daquela fichinha? Estilete. 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 Vai gastar isolante. Ah, tá usado agora. Filmo tudo aqui pra vocês. Um tripézinho. Esse tripé é bom também pra botar a lâmpada. Pra aspirar o carro. Você bota uma lâmpada em cima dele. Passa um dia assim, pensando em ideias. A fachata assim tá completinho, viu? Olha o que é uma bonita de chuva. Olha aquele negócio que a gente lavou. Ali entra o posto. Entra o homem ali, ó. Lá no final, ó. No ponto de lá. A gente lavou aquele viveiro. Um dosão dourado. Será que o vermelho tá aqui e saiu? Olha. Já pareceu mais lixo, velho. Apareceu um monte de liquidificador, velho. Bom dia, língua. Um monte de liquidificador. Não tinha nada. Tinha só os livros aqui. Será que aquele time lá pra si funcionou? Bom, ainda não editei. Não lembro onde foi que eu gravei. Eu ia falar aqui bem que merece uma lojinha de construção, né? Se bem que aqui na esquina tem. Mas é uma contramão e não é tão perto. Bem que merecia assim na esquina, né? Tava feita, viu? Tem um neto aqui, né? Também. Não é tão perto. É uma esquina, pessoal. Mas fosse assim... É na outra esquina lá, né? Se fosse aqui, ó. Aí sim. Antiferrugem. Tudo na hora. Lâmpada aqui. Nossa, essa rua tem tudo. Tinha academia, tinha padaria. Tem menos coisa agora. Ali embaixo foi padaria, onde tem agora aquela retifica de moto, aquela oficina. Aqui vizinho dois pontos. Vizinho as bicicletas, foi padaria também. Tem. Tem, tem. Aí, já me dá uma balança no banho, garminho. Melhor que pé rugem, né? Não é aquela pintura do Alan, meu Deus, mas ó. Tá lavada, lixada. Passa os prezinhos. Vocês vão ver, tá? Vai pintar tudo aqui, todo preto. Eu deixaria pratão, mas tu não trouxe a tinta, né? Vou pintar aqui de preto e aqui de prata. A última dessa é 2016. Tem seus nove anos, sete anos. O cara chega na lojinha. Tá bem pintado, como eu disse. Melhor que pé rugem. Claro que a moto nova não precisa nem pintar também. Aí tu passa nos retrovisores, velho. A moto tava toda no ferrugem. A moto tava toda no ferrugem. Agora o Vinicius entrou também. E aí, ok? Não. Não. Porque a moto vai sair. E aí, ok? Não. Tchau. Eu comebi de afas, não é acinta, não dá na linha da câmera. Dá para passar aqui no freio, nessa maçaneta aqui, olha aí, já está bem legalzinha. Dá para pintar aqui, bota o papel de trás, segurando com a mão mesmo, passar o freio aqui no plástico agora. Eu estou sentindo até o plástico do retrovisor, opa, ia caindo, olha aí, pode ir. Olha isso agora não. Olha que fica bonita, de todo jeito. Olha que brilhante ficou. São coelhinhas, só o banco. Os velhos já quitaram até o porta-placa. Vejo o velho que se ativou no brilho. Olha a amassada aqui, olha. A moto do sertão. Está aqui toda ralada, está bem que é usada. Vai cair essa moto, bota o tanque baixo de garantia. Garantia. Não, mano, deixa eu passar aqui. Resolva. É. Olha. Mas geralmente eu fiz. Aí, olha. Pronto. Pinturas Brito e Wellington. Agora eu sou o detalhista para isolar, não estou firme, mas estou dizendo aqui onde é que está faltando. Está aí, galera. Gostaram desse risco? Bem melhor que ferrugem, né? E lembrando que ainda falta o tanque. Assista até o final, pode ser que eu acrescente, né? Talvez eu... Sem os papéis. Já seca. E uma amassada no tanque aí. Dá uma massa, né? Não é uma amassada. Uma amassada. É uma amassada. Amassa. Hã? Amassa fica amassa. É. Só tem artista. A tronquinha não pegou tão bem, não, aqui, ó. Vou só subir aqui, né? Só para melhorar mais. Não dá para pegar, segurar aqui. Daí, daqui, ó. Para aí, para aí. Não, não. Eu falei que é só para salvar o brilho. Pronto. 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 Aqui. Pronto. 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 Um bom bom bom, né? Pronto. Então eu vou continuar. Hayasty. eu acho que vai ficar brilhante aqui se não finaliza já ouvido mas vai ficar na massa vai ficar vai melhorar mais ficar sem o verniz e vai ficar o outro desse aqui subir mil conto para ele lá vai pagar aqui uma pontinha 50 sei lá quanto é 80 e é isso que tem que estar aqui ó o posto que está acabando de restaurar só Agora, faça antes e depois Olha o que foi que o doido inventou Deu um trovão aqui que estalou tudo Grande Ó, virou ele pra cá sim Ah, é o óleo eixado Depois vamos trocar o óleo dela Aqui Aí tava bom E é bom O parafuso velho Peraí Acho que eu vou desligar esse motor Tá desde 10 horas Bem limpo total e só vai dar trabalho Com certeza o pano ali tá todo Todo Tá filtrando os pó né Tá ficando galho ali dentro Vou passar a peneira Vou passar a peneira O calde já mais vai que ele suga mais ali Aí eu vou dar um jato no pano E vocês já viram como é Bora pro tanque aí massac A gente terminar esse vídeo logo Opa